E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0, pessoal, estavam com saudade dessa introdução mais antiga do canal? Comentei embaixo. Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição, que é essa Volvo XC60, pessoal. Eu sempre fui muito fã desse carro, é um dos carros aí que eu também sempre quis ter, e acabou tudo dando certo, tudo foi segmentando, segmentando, dando certo, e no final acabou que consegui comprar a Volvo, que é um dos carros que eu sempre quis, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes desse SUV, que é um dos que eu mais gosto e que esse aqui é meu. E galera, eu já vou dar de cara um recado aqui pra vocês, que eu criei um novo canal falando especificamente sobre a lei da atração, que é uma das principais coisas que me fizeram e que me ajudaram a comprar esse carro aqui, então se você tem interesse nesse tipo de assunto que é um espetáculo aqui, olha aqui ó, me ajudou a conseguir comprar um dos meus sonhos de consumo, se inscreve no meu novo canal 1 em 1 milhão, que é o primeiro link aqui da descrição e não perde tempo, que logo logo vai sair vídeo de como eu consegui comprar esse carro graças à lei da atração, então se inscreve lá. E pessoal, essa aqui é a minha lasanha, estamos falando aqui ó, de um Volvo XC60 2015, graças a Deus, já é um modelo que não é Power Shift, nem tem motor Ford, ou seja, essa é a Volvo que você deve comprar, se você assiste meus vídeos, você sabe que tem uma Volvo que você deve evitar, que são as até 2013 T5, que tem motor do Ford Fusion, e também tem o câmbio Power Shift, essa aqui já é completamente Volvo, mecânica Volvo que é muito mais confiável, e ela tem o câmbio automático de 8 marches. Bom, essa aqui é a versão de entrada da XC60, mas nós já temos aqui ó, faróis xenon direcionais, fora os LEDs diurnos, galera, dá pra ver aqui que o carro tá bem sujo, eu confesso que eu já lavei o carro, mas não saiu toda a sujeira, porque os antigos donos desse carro viajavam bastante, eu comprei esse carro na Seven, eu não deixei eles prepararem, porque eu gosto de pegar o carro logo, eu sou ansioso nesse quesito, então eu mesmo lavei, eu mesmo peguei, então o carro ainda tá meio sujo, porque eu não sou profissional nisso. Galera, eu acho esse carro um espetáculo, todas essas linhas musculosas aqui que a Volvo tem, eu acho esse carro um absurdo, nós temos aqui ó, nessa versão, rodas de 17 polegadas, com esses pneus super altos, 23565, pneu de caminhonete, eu prefiro pneu maior, porque deixa o carro muito mais confortável, esse carro eu já andei no R-Design, eu achei ele bem duro, esse aqui é completamente o contrário, ele é muito macio. E galera, já dá pra ver aqui ó, que a Volvo tem os retrovisores rebatíveis eletricamente, passar aqui pra parte traseira dela, olha só que traseira maravilhosa. As belíssimas lanternas verticais da Volvo, que chamam muita atenção, nós temos aqui ó, um adesivinho feito na Suécia, XC60, dá pra ver aqui ó, o único detalhe que o carro tem, é essa batidinha aqui, que é mais um ralado, e eu acho que não compensa pintar um para-choque, pra uma coisa tão pequena, então eu vou mandar só dar uma pinceladinha ali de nada, nós temos dupla saída de escape funcional, dos dois lados é funcional, ou seja, não é fake, tem um aplique em cinza aqui, se o carro fosse escuro daria pra ver. E galera, olha só que interessante, essa era a cor de Volvo que eu mais gostava, que é o prata, que não é prata, ele é mais acinzentado, e fiquei muito feliz que entrou justo essa Volvo, que é que eu gosto. A Volvo tem aqui também as lanternas em LED, muito bonitas, essa aqui é a chave da XC60 galera, ela tem aí as funções de travamento, que recolhe o retrovisor, quando você destrava, o retrovisor já abre na hora, nós temos aqui também pra abrir o porta-malas, aqui você dispara o alarme, e por aqui, você acende as luzes do carro, e dá pra ver aí as lanternas em LED, que são um espetáculo. Vou mostrar aqui agora o porta-malas da Volvo pra vocês, é um porta-malas bem grande, se eu não me engano são 460 litros, tem essa esteirinha aqui, que eu gostei que ela não faz barulho, a minha Volvo já veio com esse tapete aqui, eu achei sensacional, um tapete de borracha, esses tapetes aqui são os originais do carro, mas ela tá lá também com tapete de borracha estilo bandeja, aqui embaixo, você tem um step, que é com roda, acho que era o 16, pelo que eu tinha visto, tem aqui uma luzinha LED, bem legal, agora eu vou mostrar um pouco da parte interna pra vocês, dá só uma olhada no acabamento da Volvo, é muito bom galera, pensa num carro bem acabado, esse não é um vídeo review, só tô mostrando alguns detalhes, você tem aqui uma cadeirinha própria, já embutida no carro, isso aqui é sensacional, temos aqui o apoio de braço central, um porta-copos, também tem um porta-objetos, esse apoio de cabeça aqui, ele sobe e desce, é muito da hora, e é isso aí, mostrando aqui agora pra vocês galera, um pouco da parte da frente da Volvo, temos aqui ó, aço escovado, acabamento é excepcional, retrovisores rebatíveis, aqui você tem o freio de estacionamento eletrônico, os controles dos faróis, os bancos dessa versão tem ajustes manuais, mas é um couro de excelente qualidade, eu vou entrar aqui nela pra vocês ó, deixa eu abrir o ângulo da câmera, galera, o que eu me apaixonei também nesse carro, é que ele tá muito bem cuidado ó, você vê que não tem risco nas portas, do jeito que o carro chegou na loja, eu peguei, e o carro tá sinceramente num estado absurdo, esse carro tem uma quilômetragem baixa pro ano, são 109 mil quilômetros, ele tem todas as revisões na Volvo, pra ligar ó, você coloca a chave aqui, tem que colocar, se você não colocar, pisar no freio ó, não acontece nada, quando você coloca, aí o carro liga, deixa eu diminuir o ar aqui, tem aqui ó, multimídia de 6 polegadas, que tem câmera de ré, não é uma multimídia touch, você controla tudo por essa roldaninha aqui, como essa é a versão de entrada galera, se a gente não tem o painel digital, mas eu acho esse painel muito bonito, e uma coisa que eu gostei, é que essa Volvo não tem teto solar, eu já tive vários e vários carros com teto solar, Fusio, um Jetta, tive o Golf Variant com teto panorâmico, e galera, teto solar faz muito barulho, então é uma coisa que hoje em dia, eu não faço mais questão, eu prefiro avaliar, e pegar um carro, que esteja num estado ótimo, de conservação, sem teto solar, do que com, tanto é que o outro carro, que eu tava vendo, que era um Passat do modelo anterior, ele também não tinha teto solar, mas aí eu acabei optando pela Volvo, que era muito mais legal, e pessoal, uma coisa que me surpreendeu positivamente na Volvo aqui, foi o som dela, que é muito bom, isso que ela nem é a topo de linha redesign, que tem o canal central nos modelos T6, é excepcional o som desse carro, nós temos aqui, transmissão automática de 8 marchas, que substituiu o Power Shift nos modelos 2015, 14 e 15 em diante, e graças a Deus, essa daqui é um desses modelos, o câmbio é muito bom, ele sempre, quando você tá com a função eco ativada, ele sempre visa a te deixar uma marcha bem alongada, marchas bem altas, e esse carro tá me surpreendendo positivamente em relação ao consumo, como esse vídeo não é um vídeo review, logo logo eu faço um vídeo mostrando todos os detalhes, fazendo uma avaliação completa da minha Volvo pra vocês, e daí, dando um tempinho a mais com ela, também falo de consumo. Aqui debaixo do capô galera, a gente tem um motorzão 2.0 turbo, com injeção direta de combustível só gasolina, que entrega 245 cavalos, ou são 254, agora realmente fugiu da minha cabeça. E esse carro, tem um torque muito bom galera, são 35 kgfm, e ele tem um desempenho espetacular, pra o que eu preciso, que é um carro muito confortável, alto, porque aqui, tem muita valeta na cidade que eu moro, muito buraco, tá ótimo o desempenho que esse carro tem, e eu também achei as médias de consumo boas. Como eu falei no vídeo de avaliação, eu vou fazer um completo, falando pra você como que é o consumo desse carro, e depois eu posto pra vocês, e vocês vão se surpreender. Mas e aí galera, o que vocês acharam da minha Volvo XC60, modelo Kinect, sei lá, é modelo de entrada 2015, galera, eu tô gostando bastante desse carro, eu peguei ele, faz muito pouco tempo, faz dois dias que eu comprei esse carro, e eu tô achando ele um espetáculo, tô gostando bastante, e mais pra frente, eu vou trazer um vídeo de avaliação completo pra vocês, e se vocês quiserem, que eu faça mais vídeos de avaliação aqui no canal, mais completos, esse vídeo aqui foi só, mostrando o geral aí do carro, comenta aqui embaixo, acho que logo eu trago mais pra vocês, comenta aqui os carros que vocês querem, e não se esquece de se inscrever lá no meu novo canal, que eu falo pra vocês sobre a lei da tração, que é o que me ajudou a comprar essa baita nave aqui, não se esquece de se inscrever aqui no Garage 2.0, afinal a gente está quase chegando no meio milhão de inscritos, então se inscreve aí, divulga pros seus amigos, seus colegas, manda um WhatsApp pra galera aí, comenta sua sugestão, sua opinião, tudo que você quiser, e também o que você quer saber sobre essa Volvo aqui, eu vou ficando por aqui, valeu! Tchau, 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 tchau!